Confusão durante um evento de motos. Um segurança apontou uma arma e atirou para o alto. Imagens que circulam na internet mostram um homem que seria um segurança particular no meio da pista, discutindo com motociclistas e com a arma em punho. Ele faz um disparo próximo a um dos participantes, ó. Que isso? Chega mais perto, ela atira mais duas vezes para o alto. Atirou no chão também, ou pelo menos indicou a arma ali, ó. Mas não foi divulgado o motivo dessa confusão que aconteceu em Belo Horizonte. Olha a confusão, rapaz. O cara armado se acha o todo poderoso, né? O dono da razão se acha o rei e ele quer resolver a discussão ali na bala. É isso? Ó o pessoal esbravejando ali, a moça chega, pede para parar o evento que está acontecendo. Incrédulos, as pessoas pegam o celular, começam a filmar, enquanto outros gritam vaiando o cara. Vamos tentar entender a motivação desse completo descontrole e despreparo também desse homem armado.